O garçom de um restaurante na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, se deu bem durante um turno extra. Ele foi surpreendido por um desconhecido que deu uma gorjeta altíssima. O homem recebeu o equivalente a 5 mil reais do cliente e diz que os dois conversaram bastante durante o serviço. Ambos frequentaram a mesma universidade com anos de diferença e o dinheiro não poderia ter vindo em melhor hora. O garçom vai usar parte da gorjeta nas comemorações de final de ano.